Há três anos, essa moradora da Estrada dos Pioneiros vem denunciando o perigo em frente à graxaria. Muitas carretas estacionam à margem da pista, deixando o local que já não tem uma largura adequada ainda mais estreito. Em dias de chuva, a situação piora. Os motoristas deixam os caminhões em cima da pista, dificultando a passagem. Além disso, com a chuva, se forma um grande alagamento no local. Continua, e bem, na verdade, cada vez mais difícil, né? Porque os caminhões param na pista, os caminhões não respeitam o acostamento, não respeitam os moradores. E já vai fazer três anos que a gente vem pedindo, reivindicando, conversando e sem sucesso. Ali tem um problema grave, né? Porque a pista já não é larga, né? Ela é estreita. E os caminhões parando em cima, pode até ocorrer um acidente ali, né? A gente já teve, tá? Uma situação de um funcionário nosso, que a gente mora aqui na região da área rural, então a gente passa ali naquela parte da estrada todos os dias. A gente já teve problemas com o funcionário nosso de bater no caminhão. Porque eles deixam o caminhão na pista e de noite, além de tudo, a gente não tem iluminação nenhuma. E de noite, quando a gente vê, já está em cima, né? Então é bem complicado porque, além de ser uma, como você disse, uma estrada estreita, a gente tem uma demanda muito grande ali de caminhão. Então, além disso, eles não colaboram, mas a empresa em si não dá uma estrutura para os próprios caminhoneiros, né? É muita terra, muitas vezes a gente passa ali, eles estão cozinhando em lama, né? Só que também a gente não pode aceitar eles parados em cima da pista, prejudicando o trânsito, né? E além de todos esses problemas citados aqui, ainda tem o mau cheiro que é insuportável. Sim, o mau cheiro também é um problema, não só a hora que passa lá, mas quando o vento está para cá, tem dia que a gente tem que fechar as janelas e ficar dentro de casa com o ar ligado, o ventilador ligado, porque a gente não aguenta o mau cheiro na casa nossa, na casa dos funcionários e em toda a região aqui, né? Você acha que falta a ação do poder público para resolver esses problemas aqui? Sim, muita, né? A gente não pode passar pano, eu acho que falta muita, falta de vontade, falta de responsabilidade, falta de respeito com o pessoal da área rural. E outra coisa que eu gostaria de lembrar muito é que além de tudo, por ser área rural, muita gente passa com trator, com colheitadeira, né? A gente já teve acidente de colheitadeira que rasgou cider ali na frente, porque achou que conseguia passar e não passava porque fica estreito. A gente já teve situação de a gente ter que ficar 15 minutos parado, esperando o caminhão achar o motorista, manobrar, né? E não é uma coisa que a gente pede de hoje, tá? Já vai fazer três anos e pouco que eu estou todos os dias pedindo, reivindicando, mandando mensagem, vídeos, e a gente tem a resposta assim, aí a gente vai ver, aí a gente vai tentar, aí a gente está vendo. É uma questão de uma ação imediata, o que a gente precisa é de uma ação imediata. Não é uma ação igual eles falam, aí nós vamos ver se eles fazem um pátio. Não, põe alguém responsável para organizar isso, dá uma outra solução para uma resolução imediata. É o que a gente precisa. O que vocês querem é que a prefeitura dê jeito rápido, né? Porque vocês não estão aguentando mais a situação aqui. Isso, o que a gente precisa é de uma solução imediata, independente de como, ah, não tem estrutura, tudo bem, então organiza uma pessoa, organiza um local que eles possam ficar até ser chamados para carregar, ou um local que eles possam ficar até sair a nota e eles poderem seguir viagem, mas a gente precisa de uma solução imediata, porque três anos e meio esperando e não ter nenhum retorno, o que a gente vê é construção de quebra-mola, construção de canteirinho de flores, né? Mas o que a gente precisa não é canteiro de flores, muito menos quebra-mola. O que a gente precisa é que eles dêem um suporte para esses caminhoneiros colocarem os caminhões nos locais corretos, né? E não atrapalhar a nossa inda e vinda, né?